Essa medalha mudou a tua vida, cara? Olha, Rocine, na verdade, hoje o reconhecimento que eu tenho dela, todo mundo conhece a Magus, todo mundo conhece o Esquiva, todo mundo conhece os irmãos Valcão, né? Sabe conquistamos muitas coisas. E seu pai já era muito conhecido no Estado, né? Sim, no Estado. Mas, assim, faltava uma projeção nacional que vocês deram até ao seu pai, né? O seu pai também ganhou uma projeção muito grande. Com certeza, meu pai ganhou um nome muito grande. O pai foi um cara que conseguiu dois medalhistas dentro de casa. Eu estava até falando... Que técnico do mundo conseguiu isso, meu cara? Nós estávamos conversando essa semana. Vai ser muito difícil alguém... Muito difícil, não. Acho que é quase impossível alguém quebrar o tabu do meu pai. Ter dois filhos da minha família e medalhista olímpico, né? Acho que isso não vai ter. E ele conseguiu isso. Só que o meu pai ganhou um grande nome por isso, né? Então, voltando para falar a sua pergunta aí... Mudou. Reconhecimento mudou muito. Agora, a questão financeira, ainda temos que lutar e batalhar bastante ainda. Porque você foi para o boxe profissional logo depois. Isso aí, isso aí. Você e seu irmão, você foi também foi. E eu agradeço muito essa medalha, porque ela abriu as portas para o boxe profissional, fez eu assinar com a empresa grande, que é a Go The Boy Promotion, fez meus irmãos assinar com a Top Hang, que é outra empresa super grande. Então, isso... Você foi com patrocínio? Não. Sem patrocínio. Sem patrocínio? A Olimpíada não tem patrocínio, não, irmão. Não tem patrocínio. Não, mas para o cara treinar, para o cara chegar na... Não, não. E depois você saiu de lá, você conseguiu um patrocínio, campanha de publicidade? Então, muitas promessas. Infelizmente, o Espírito Santo, acho que ele... Cara, você está falando sério que não fechou nenhuma campanha, cara? Eu estou falando a verdade para todo mundo. Isso é verdade. Não seja muito escroto, velho. O cara que ganhou uma medalha dessa, você entrou para a história do esporte, você está no lugar onde raríssimas pessoas vão chegar, sabe? Porra, era para o cara estar carregado no colo, bicho. Não dá para entender o cara sair de uma conquista como essa, aí fala, não, ganhou o Brasil. O Brasil virou as costas para você, cara. Total, e quando nós passamos boxe profissional, nós recebíamos uma bolsa atleta aqui do estado. E quando eu passei boxe profissional, eu não quero falar o nome, eu nem lembro o nome dessa pessoa, não lembro. Quando eu cheguei lá, cortaram a minha bolsa atleta, eu fui lá reclamar por que cortaram a minha bolsa atleta, que eu tinha direito há quatro anos pela medalha, e tiveram coragem de falar para mim, você passou boxe profissional, você está ganhando dinheiro, você não precisa mais de bolsa atleta. Pois é, a medalha é quatro anos de benefício. Benefício. Como eu falei, tive muita promessa. Eu passei profissional em 2014. Eu fiquei de 2012, depois dos Jogos Olímpicos, até 2014, esperando a bolsa atleta do governo dos Jogos Olímpicos aí, e infelizmente... E era de quanto a bolsa? Então, quem tinha a medalha olímpica, conseguiu a medalha olímpica, tinha a bolsa pódio. A bolsa pódio estava valendo aí R$ 3.000, R$ 3.500 na época. R$ 3.500, R$ 3.500. O cara ia cortar uma bolsa de R$ 3.500, cara. E bloa. E aí E aí E aí E aí